Marga vai partir de um computador melhor jogando, gente. Ele tá no modo criativo. Então vamos ver como ele joga. Ai, não é porque eu vou cair aqui. Eu vou... Fazer uma arma aqui. Lava! Quando fez uma armadilha para ele mesmo. E eu, você tá com água? Então, tá lá se quer. Tá lá se quer mesmo, né? Eita. Eita.